Música 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 O que é o que é o que é? Tchamayasi randasho, shihai konantai Na ihi sondreti maghi, no yacho ya nanyangani shantah niti shingang Tchamani shihai kwe, suike deshi ni tchwa kwe Tchamani shihai kwe, suike deshi tchwa kwe Tchamani shihai kwe, suike deshi ni tchwa kwe Tchamani shihai kwe, suike deshi tchwa kwe Tchamani shihai kwe, suike deshi ni tchamani shi ni tchamani shi nanyangani shi nanyangani khon E a toque o manjo, ah, e a chave show Ali que nem se confundem, e bem-vindo, e eu colo, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave Ali que nem se confundem, e eu colo, e com a chave Ali que nem se confundem, e eu colo, e com a chave Chama, já se randa show, ah, e com a chave Ali que nem se confundem, e com a chave show Ali que nem se confundem, e com a chave show Ali que nem se confundem, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Chama, já se randa show, ah, e com a chave show Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Música Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr Eu sou a senna-kina-bio não, caçou-yo de dia no pôr E aqui em Quahitini, mano com, vai se chave na loco, diyon no com E aqui em Quahitini, mano com, vai se chave na loco, diyon no com Se Gvan Can, se Gvan Yoko Tantzono, Kondi, Rai, 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 Música Nogashikon janikazunyong janikazunyong Meisit bailou chodashukantyoban Nogashikon janikazunyong janikazunyong Meisit bailou chodashukantyoban Nogashikikon kushime narkin Azitzako patolaihiditeanoko Nogashikikon kushime narkin Azitzako patolaihiditeanoko Yaki kwanitini manoko Kaisi shabenda loko diyo noko Yaki kwanitini manoko Kaisi shabenda loko diyo noko 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Aqui na chinga, aqui na gai 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 Música O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL